E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso Eurotruck Simulator 2, né? E hoje eu tenho uma notícia bem bacana pra gente aí que é fã do ETS2. Eu vou tá falando no decorrer da viagem aí, por isso eu não tô com nenhum amigo aqui jogando comigo, né? Quem assiste o canal 3Games e acompanha o canal sabe que eu costumo chamar os amigos aí pra gente tá trocando ideia. Enquanto isso a gente faz a viagem, né? A viagem é curtinha de 176 quilômetros, eu acho que é isso mesmo, deixa eu confirmar aqui. É, 8 toneladas, a gente tá carregando a carga de boi aí, né? Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Carregando a carga de boi aí criado aí pelo pack do 3Games. E a viagem a gente tá indo aí pra, deixa eu ver aqui, São José dos Pinhais. A gente vai descarregar lá na Eurogoods, né? Tempo de trabalho, 7 horas e 51. Beleza, bora nessa aí. É 180 quilômetros, tá? E a gente vai tá trocando ideia aí no decorrer da viagem aí. Uma notícia bem bacana que saiu agora lá na ETS. Espero que todo mundo curtam aí, né? A notícia, pra quem conhece, vai tá ligado aí no que eu tô falando, tá? Então vamos acelerar aqui, a gente tá com o caminhão alugado, né? Eu não tô com a minha mãe, nem a Renault, que a gente fez a edição aí, né? É um caminhão alugado. Estamos somente com a carga aí que a gente criou aí da 3Games, beleza? Então, esse caminhão não tem GPS. Eu vou tá usando... E agora? É pra esse lado aqui. Eu vou tá usando o GPS virtual aí, né? Pra ficar... Opa, vai bater já. Beleza, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Torcer que a gente não pega um trânsito aí, né? Bom, é o seguinte, galera. O Aerotluck foi atualizado novamente. Mentei, pra versão 1.13. Oita! Fale o freio aí. É. 1.13.4. Eu acho que é isso mesmo, se não me falha a memória. Só sei que foi atualizado novamente, eu não guardei a... É pra cá ou pra lá? Esse GPS engana eu, galera. Sério? É pra cá. Tomara que nenhum carro bate em mim aí, né? Que eu saí meio... Na... Gandai aí. Mas vamos que vamos. Então, hoje de manhã, a hora que eu abri aí o nosso Aerotluck Simulator 2. Fez atualização. Corri atrás da informação. E a informação é a seguinte, galera. Até que, enfim, a SCS abriu o olho, né? Até que, enfim... Meu pai do céu, eu tava demorando pra isso, né? Por que que eu falo isso? Que ela abriu o olho? Galera, quem conhece o nosso amigo aí, 50 Queda. Ele é um dos maiores, né? Um dos melhores moders que tem aí de ETS2, tá, galera? É o 50 Queda. Ele faz vários mods aí pra gente bem bacana, né? Roda, acessório, caminhão. Tudo que você possa imaginar do ETS aí, a maioria das coisas é do 50 Queda. Onde os outros moders, né? Usam os mods dele, que ele não trava o mod, pra poder tá colocando na edição deles, né? Igual eu faço também, né? Eu pego cargas aí da Daisy Cat, a Daisy Cat não bloqueia o arquivo. E a gente só dá uma modificada, dá uma arrumada do nosso gosto e libera aí os mods, né? Então, praticamente, galera, é isso aí. E o GPS tá invertido ali. Praticamente, galera, é isso aí. Então, a SS postou lá que elas, a empresa SS contratou o nosso amigo 50 Queda por tempo integral. Ele vai tá trabalhando direto lá na empresa. Fiquei super contente a hora que eu fiquei sabendo dessa notícia aí. Se vocês não têm noção, pra quem não conhece o 50 Queda, pesquisa aí no Google aí que vocês vão achar aí várias coisas sobre ele, né? Bem bacana. E esse GPS tá meio doido, cara. Ele tá confundindo eu pra onde eu vou. Ele tá de cabeça pra baixo ali, ó. Vai vendo. Quase bati no carro aqui. Ele tá de cabeça pra baixo, o GPS ali. Então, galera, pode ter certeza. Agora sim, vai vir coisa bacana aí pro jogo, tá? 50 Queda lá dentro, não tem pra ninguém. Ele vai dar ideias. Bem bacana. Eu só vou falar uma coisa que o 50 Queda fez, desde quando eu conheci o ETS, que foi na versão 1.4.2 que eu conheci o ETS. Acho que foi essa versão mesmo. E eu comecei a correr atrás de modders, né? E adivinha um modder que foi criado pelo 50 Queda. Não sei porquê ele não deu continuidade, né? Atualizando o mod. Não sei o porquê. Ele fez essa criação junto com o Russo, tá? O Russo fez e ele somente deu uma melhorada. Que foi o GPS. Pra quem não sabe, na versão 1.3.1, tinha o GPS igualzinho ao GPS real. Que ele falava com você. Em russo, mas falava, né? É, vire à esquerda. Há tantos metros, vire à direita. E quando a gente chegava perto de radares, apitava. Igual, avisando que tinha radar. Fazia o apito. Pra gente diminuir a velocidade. E isso foi ideia do 50 Queda. O nome do Russo eu não me lembro mais, né? E eu não sei qual foi o motivo que eles fizeram só pra versão 1.3. E não atualizaram o mod. Eu não sei se eles tiveram alguma dificuldade. Porque todo mundo sabe que a SS, quando faz a atualização, ela tem a mania de mexer nos códigos do jogo, né? Por isso que vários mods param de funcionar. Os modders têm dificuldade pra fazer, colocar pra funcionar de novo. Demora pra eles atualizarem, né? Porque a SS faz essa modificação. Eu acho que esse foi um dos motivos do nosso amigo 50 Queda não ter dado continuidade aí, né? Nesse GPS bem bacana. Nossa, que eu gostaria muito que voltasse, galera. Gostaria muito mesmo que voltasse. Era muito show de bola, tá? Então, a única notícia que eu tenho bem bacana aí, é isso aí, né? Do nosso amigo 50 Queda, que tá agora aí, junto com o grupo aí da SS. E pode ter certeza que vai vir coisa boa pra gente aí, tá? Cara, quem não souber, conforme eu falei, procura, pesquisa aí no Google, né? 50 Queda, que vocês vão saber de quem que eu tô falando, tá? Bom, era essa notícia que eu queria passar pra vocês. E todo mundo sabe aí que a gente faz aí, né? No canal aí, a gente tem a série aí do RBR, que é explorando o mapa do Brasil, né? Então, eu peguei uma viagem com o caminhão alugado aqui mesmo. E estamos descendo aí o mapa, né? Começamos lá em Itaubaté. E estamos descendo o mapa aí, apresentando a cidade pra vocês, tá? Então, que nem aqui agora, a gente tá indo pra Santo Antônio do Pinhal. Acho que é isso mesmo. Não me recordo o nome aqui. Deixa eu ver aqui. Agora o GPS tá certo. Eu tinha colocado o GPS contrário. São José dos Pinhais. A gente não foi nessa cidade ainda, tá? Então, a gente tá indo pra lá, abrindo o mapa. E essa é uma série. E aproveitando aí da notícia pra vocês aí, beleza? Deixa nos comentários aí. Queria saber quem tanto conhece aí o 50 Queda aí. Bem bacana, né? Deixa nos comentários. E eu conheço. Já usei mod. Só pra mim saber se a maioria dos amigos aí que acompanham o canal já usou algum tipo de mod do 50 Queda. E conhece ele, né? Eu acho que é bem interessante. Valeu? Então, bora nessa aí, terminar essa viagem aí. Falta 106 quilômetros. Eu tô andando devagarzinho. Lembrando aí com o Wagner aí do mapa RBR. Ele deu uma arrumada aí na distância, né? Do mapa, que ele deixou praticamente real. Então, quer dizer, 102 quilômetros, se a gente fosse jogar no mapa oficial, original, Europa, era rapidinho a gente fazia viagem. E agora não. Ele colocou, tipo quem já usou também o mapa do Goba lá, né? As viagens são mais reais. Então, demora um pouco mais, tá? Então, quem tem aquela cidade lá, né? Já pegou a atualização 1.0.5 aí. Viu que tem lá Taubaté Aparecida. É 46 quilômetros de uma cidade pra outra. Você deve pensar assim. Pô, é rapidinho a viagem. Dois palitos eu faço viagem. E não é, tá? Você não vai fazer a viagem rápido. Vai demorar um pouquinho. Beleza? Então, aqui a mão é uma mão única. Eu vou meter aqui o chinelo aqui. Há outro boiadeiro aí do nosso amigo Wagner, né? São dois boiadeiros. O nosso aí que a gente criou. E o boiadeiro do Wagner, né? Não dá conflito, conforme eu falei. O mod nosso aqui é tudo stand-alone. Né? E não vai dar conflito. Certo? Senão tem gente pensando, falando assim. Pô, já vai dar conflito nos mods. Não dá conflito não. Pode ficar tranquilo, tá? Quem estiver usando o mod aí do 3Games aí. Fica tranquilo. Então, vamos aqui. Mandar a vim aqui. Nossa senhora, buraco. Eita! Nem vi o buraco, galera. Sorte que a gente não está usando o nosso caminhão. Se fosse com a Man, ou com a Iveco, ou com a Renault, já dava umas batidas ali no kart ali, né? Porque nossos caminhões estão um pouquinho rebaixados. Para quem está usando aí o pack, né? De caminhão da 3Games. O pessoal estava reclamando que estava muito rebaixado. Eu ergui ele, tá? Ergui um pouco mais. E também tirei os mods que a galera não estava querendo, né? Que é o mod de som que vinha junto com o pack de caminhão, né? Som, de carga, de portão da empresa. Um monte de mods vinha junto. Acho que vinham uns 15 mods junto. Eu resolvi tirar, tá? Não tem mais o mod, certo? Agora é só os truques, ok? Quem não fez o download, está no site do parceiro, né? Também está no nosso fórum. É só fazer o download do pack de truque, apagar o antigo da pasta mod e colocar o novo lá dentro da pasta mod, beleza? Nem precisa entrar dentro do jogo para fazer isso aí, ok? Bom, vamos que vamos. Está ameaçando chover aqui. Espero que não chova, né? O caminhão deve ser fraquinho, porque eu estou com o pé atolado desde o começo. Ele não anda. Não sou eu que não estou querendo andar, não. Agora, na descida, ele pega um embalo legal aí. Ele não anda. Ih, vamos que vamos. Novidade, pode ter certeza, galera. Qualquer novidade que tiver no mundo aí de simulação, não só do Aerotluck, né? Mas de simulação, eu estou trazendo aí para vocês. O canal também é focado mais em simulação, né? Então, pode ficar tranquilo, beleza? Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidão, né? Só para passar essa notícia para vocês aí que foi atualizado o jogo de novo. E a notícia aí do nosso amigo 50 queda que está aí na ECS. Beleza? E os andantes não andam. Vamos, filho. Acelera esse negócio aí. Aí, rapaz. Acelera. Vamos. Eita, não é lá em casa, hein? Olha aí, ó. 50 km por hora. Que isso. Vamos, filho. Eita. Agora, ele acelera, né? Perdi o embalo. Depois que eu perco o embalo, ele dá uma acelerada. Vai vendo. 40 km. Estamos chegando aí. Chegando. 40 km vai demorar um pouquinho mais. Vamos dar uma tuxada aqui. O caminhão não deixa, né? Dar uma tuxadinha. Aí, ó. Tem um caminhão cortando a gente aí. Vai fechar a gente, cara? Aí, caminhão criado pelo PEC do 3Games aí, né? Caminhão de gás. Copper gás. Eu não sei se vou ter que entrar lá. Vou entrar aqui. Eu acho que eu vou reto. Eu posso ir na pista do meio. Ele que vai entrar aí, ó. Isso. Sai fora. Sai fora. Deixa eu aqui. Nós estamos na rodovia 300. Tem que ter o número 3, né? 3,76. E lembrando a galera aí, né? Estava esquecendo. Hoje é sexta-feira. Hoje, meia-noite, começa o campeonato aí. Né? No Ride Call 3Games lá. São cinco empresas participando. Que vença a melhor. Meia-noite, hein, galera? A gente vai liberar o site lá do campeonato. Certo? Então, vamos que vamos aí. Vamos ver como é que... Qual a empresa que vai ganhar esse mês. O mês passado foi a GQA. Parabéns a ela, né? Eu já comentei isso em algum vídeo. E agora vamos ver qual empresa vai ganhar, né? A disputa vai ser... Pário, né? Porque são 25 funcionários para cada empresa. Tá bem bacana. E eu só acompanhando, né? Eu não participo. Eu só acompanho. Vamos ver aí como é que se saem as empresas aí, né? Quantos quilômetros? 34... 35,8. 5 quilômetros. 4 quilômetros. Estamos chegando aí. Agora sim, ó. São José dos Pinhais. Bem-vindo. Cidade descoberta. E... Ô, louco! Excesso de velocidade? Que isso? Não passei com excesso de velocidade, não. Esse aí é o caminhão Brahma. Eu não sei se é o nosso que a gente hesitou. Não, esse aí... Não sei se é o nosso. É o nosso. Tá com o rodoar. Ó o caminhão boiadeiro aí. O tio tá piscando aí a seta aí e não vira, né? Vai, tio. Anda aí, meu. Vamos virar na próxima à direita. Tá aqui. Estamos chegando aí. Minha cadeira tá escorregando aqui, porque eu tô sem o tapetinho embaixo da cadeira, rapaz. A rodinha. Eu vou acelerar. Empurra eu lá pra trás. Vai vendo. Esqueci de colocar o tapetinho. Mas dá pra levar aqui. Bacana. A empresa tá ali na frente, ó. Já tá dando pra gente ver lá o sinalzinho da Aerogoods ali, né? Já vamos entrar ali à direita. Vai ser má. Fábio ali, meu. Vamos entrar aqui, ó. Dando seta aí, né? Tomara que ninguém bata aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Essa carga de boi aqui é meio comprida, né? Meio grandona. Acho que vai dar. Acho que vai dar pra estacionar legal. Vai dar nada. Vou ter que fazer duas manobras aí. Diferente, ó. É. A carga é bem grande. Bem grande mesmo. Então. Vamos ver se a gente consegue fazer um bem bolado aqui, assim, ó. Vamos ver se dá certo. Se não der, eu vou ter que manobrar tudo de novo, né? Mas eu acho que dá, sim. Se eu fizer assim. Acho que eu vou acabar batendo a carga do lado aqui, né? Devagar a gente chega aí, ó. Calma aí que eu vou arrumar. Galera deve estar falando assim. Pô, o Jean é meio doido, né? Não, eu não sou doidão, galera. Eu sou corretamente. É que eu entrei errado. Mas eu estou fazendo a coisa certa. Poderia ter ido bem mais pra frente, né? E manobrado lá que ia dar certinho, né? Essa carga aqui também é meio difícil de tracionar. Porque você vira um pouquinho só. Ela vira bastante, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas dá certinho, ó. Sem mistério. Tá aí. Deixa eu só mostrar pra vocês aí. A carga aí, ó. A gente tem aí a Kaiser, né? Que é do RBR. Vem no próprio mapa do RBR. Mas também tem do PX3 Games que não dá conflito, tá? Também funciona. Beleza? Tá aí a carga nossa aí de bois. Três fazendas. Vamos carregar aí. Já era. Bom. Olha lá. Processo de conquista, né? Correntista. 1 barra 5. São as novas conquistas que estão liberadas aí no novo patch, né? E é isso aí. Espero que tenham curtido. Quem gostou, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí